A gente começa este Guibicom do mês de setembro falando do calor que tem feito em nosso estado. Há mais de 50 anos, Belém não registrava tanto tempo sem chuva. Um lugar quente como o deserto é a Belém deste verão. Nos mais variados bairros da cidade, as sensações térmicas têm ultrapassado a casa dos 40 graus. Haja calor, viu? Quem poderia imaginar? O verão no Pará em que o sol não é comemorado por todos. Lá em casa é complicado que só vive o ar ligado. A turma liga direto, o ar liga ventilador. Difícil encontrar um paraense que não reclame do calor implacável. Em termos de quentura, dobrou. A gente até, quando a gente está em casa, a gente prefere sair, pegar um vento, mas aí não vem o vento. Se em Belém o povo já está assim, literalmente derretendo, a notícia agora não é nada boa para os moradores da região sudeste e extremo sul do estado. Vai continuar seco no sul do Pará, com um agravante que lá já está com mais de 60 dias sem nenhum tipo de chuvas. E vai permanecer assim ainda em uma grande parte de setembro. No mês de agosto, o calor foi tanto que a meteorologia apontou sensação térmica na marca dos 40 graus. E para os próximos meses, qual a previsão? Enquanto lá no sul do Pará começa a chover em outubro, Belém está entrando no período seco. Vai agosto, setembro, outubro, novembro e início de dezembro. Enquanto tem muita gente reclamando, tem aqueles que ficam rindo à toa por conta desse calorzão. É que quando os termômetros ficam assim, lá nas alturas, tem aqueles que nem precisam suar tanto para ganhar um dinheirinho a mais por conta dessas temperaturas altas. Um exemplo disso é o Silvério, que trabalha há mais de 20 anos aqui na Praça Batista Campos e que tem ganhado um dinheirinho a mais por conta desse calor que tem feito aqui na cidade. Silvério, muita gente tem procurado aqui a tua barraca por conta desse calor? Muita gente tem procurado por causa do calor. A gente está morando aqui para oferecer um atendimento bom para os clientes, né? Porque a gente trabalha aqui já com essa expectativa. O pessoal vem caminhar até aquela sede e oferecer nossos produtos. Um coquinho bom, doce, saudável. Quem também está surfando nessa onda de calor é o seu Carlos. Ele também é vendedor de água de coco aqui na Praça há mais de dois anos. E claro, esse é o momento de faturar, né? A procura aumentou bastante, porque esse período aqui realmente está em falta de chuva, né? Então, o aumento da venda, para nós, é muito bom. Vale tudo para refrescar esse tempo que não dá mole para ninguém. Tomar banho, bastante banho, né? Às vezes é tirar a camisa, mas aí não tem jeito, né? Ventilador, se puder, dois ventiladores. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, foram 129 ocorrências de incêndio na região metropolitana de Belém, só no mês de julho. Até a metade de agosto, foram 256 chamados. A maioria em áreas de vegetação e terrenos baldios. E olha, tem quem tenha sentido os efeitos aqui na capital. O tempo nesses últimos dias tem sido muito quente, realmente, né? E a gente tem observado também essa fumaça, né? Que a gente também não está tendo assim muita explicação. E, além do mar, a gente tem que usar essa máscara, né? A falta de ar que a gente está sentindo, né? Está muito quente. Junto com a falta de chuvas, há uma umidade baixa. Com isso, é muito provável que essa relação entre queimadas e a ausência de chuvas seja um fator preponderante para que qualquer centelha cause um incêndio. E no tempo de verão amazônico, onde tem o sol para cada um, acredite, mesmo com tanto calor, tem quem não reclame. Apesar de todo calor, você consegue sair diferente da chuva. Eu, particularmente, eu gosto das noites mais acaloradas, do tempo mais quente, porque você pode sair, praticar alguma atividade. No tempo de chuva, você não faz nada. Sabe quem é que está lucrando com esse calor paraense? São os revendedores de água da capital. A Janinha Messias conta mais pra gente. Bora, mineral, geladinha. Olha, mineral, gelada. Tem que se hidratar, senão leva o parelo, né? Anda fazendo 35 graus em Belém. Pedro não trabalha mais sem a garrafinha de água na mão. Tá difícil. A pintura tá brava. Depósito, bom dia. Sim. Quantas águas, por favor? Neste depósito de água mineral, as vendas diárias triplicaram. A gente acredita que o incremento de venda foi em torno de 25% a 30%. Muitos consumidores estão pedindo antes, se antecipando, para não ficar sem água. E a cadeia de distribuição tá muito feliz com todo esse incremento de vendas. Mas matar a sede tá custando mais caro. Os reajustes não foram uniformes. Então, se a inflação aponta ali um reajuste médio na casa próximo de 3%, nós tivemos reajustes aí que ultrapassaram os 3%, em alguns casos entre 5% até mais de 10%, se nós formos verificar aí esses preços, então, comparativos. Quando nós fazemos análise, para além das bebidas, refrigerantes, a gente percebe também que as frutas comercializadas fecharam, por exemplo, mês passado, julho, com alta, em boa parte das pesquisas que nós efetuamos. Pela previsão da meteorologia, a gente vai continuar derretendo pelos próximos dias. Sucos de frutas são sempre bem-vindos. E o cardápio que ajuda a diminuir esse calorão que vem fazendo é variado aqui no Ver o Peso. Nós temos suco de cacau, cupuaçu, bacuri, muruci, maracujá, goiaba, acerola, açaí. Bem geladinho, grossinho, natural. Para matar a sede e aliviar o calor. 70% de vendas de suco aumentaram. Quem está por perto não dispensa um copinho de suco. São R$ 4,00 para se refrescar. Toma um suco gelado aqui de bacuri que é bom para todo mundo, né? Estava aliviado. Com certeza, absoluta.